Em Sarandi, a delegacia está um verdadeiro caos e não é de hoje que a gente vem mostrando aqui no Balanço Geral, não. Mais casos de tuberculose são registrados na cadeia. Olha só o risco, coloca no ar, vamos ver. O impasse continua e o problema cresce. A cadeia de Sarandi continua interditada e os presos permanecem nas celas, o que aumenta o risco à saúde. Outros quatro casos de tuberculose foram detectados e, se confirmados, sobem para nove o número de presos com a doença. Uma situação que beira o caos e pode virar epidemia. O delegado da cidade aguarda por uma decisão da Justiça para a remoção dos detentos. A vara de execuções penais de Curitiba abriu 25 vagas em caráter emergencial para que nós possamos transferir 25 presos daqui para Curitiba. No entanto, também eu dependo do EMI, que é o mandado de internação, que esse mandado deve vir da vara de execuções penais de Curitiba, autorizando a remoção. Do lado de fora da cadeia, o lugar usado para abrigar menores infratores está servindo provisoriamente para receber os novos presos. Doze deles estão aqui. O lugar não oferece as mesmas condições de segurança das celas, o que pode oferecer um risco para a sociedade. Nós estamos aí aguardando a definição da vara de execuções penais de Maringá, que já foi informada, já foi comunicada da gravidade da situação. E nós estamos esperando a decisão do juiz daquela vara para dizer para nós onde nós devemos encaminhar os nossos presos, os novos presos. Porque os presos que já estão na cadeia permanecem, mesmo com a cadeia interditada, porque não há local para removê-los. A Vigilância Sanitária de Sarandia alegou que só soube desses fatos através da nossa reportagem e prometeu ir até a delegacia para verificar a real situação dos presos. É um problema sério, um problema grave. A cadeia foi interditada. Aí envolve duas secretarias, né? Vamos falar em nível de Estado, que é a Secretaria de Segurança e Justiça, que é uma abacaxi, para eles resolverem lá. Será que Curitiba já tomou noção? E a Secretaria de Saúde, né? Então, as recomendações têm que vir de lá. Ora, nós estamos com um problema no interior, lá em Sarandia, na cadeia que está interditada. Pode haver lá um surto de tuberculose e contaminar vários presos, entendeu? Deus oliviguar, porque a cidade inteira corre risco, porque sempre tem uma visitinha, sempre tem um problema ali. Então, funcionário, imagina só o caos que é isso aí. Agora, tem que ser resolvido de forma urgente. Não dá para esperar mais, hein, Sarandia? Não dá.